Mãe, eu tô na via, a ver se é um manicanha Só pra pôr em dia, só quero ver se é nescais Final fantasia, é viver com o imortal Com o imortal Mãe, eu tô na via, a ver se é um manicanha Pra pôr em dia, só quero ver se é nescais Final fantasia, é viver com o imortal Com o imortal Com o imortal Mãe, eu tô na via, a lisa louca na minha missão Que diga a cota é minha mesa Tão dica boca de mim não vejo Mas se abrir a boca é pra uma vez Vem liso do meu canto pra aqui vingar Fiz o meu plano a vingar Quis que o meu clã sub-islandar Eu disse vingar, e hoje isto está a dar certo Fiz do ócio a ofício, eu fui ao limpo Pelo pote que eu ambiciono, eu pus-me ao limpo Agora o óbito é vício e não fujo ao crime Até que a morte me visita, eu vou bolinho Tô com o volume no digitipo, tô no bing Não é álcool, o líquido quer pôr no pin Mãe, eu calculo o líquido, quero multipli Que a tabula do vizinho eu só divido De raiz vem quadrada, então só evito Eu não conto essa fábula, não sou mami Eu quero a conta, paga isso, não omito Venha a mim essa água que escorre em mim Quero entrar-te a minha cara e ponha benzito Leve-te ao modinho, gritante ao Vakini Vá para levar o Drain, que um dia a calma seja infinito Se eu cheguei aqui foi por suar, não foi sorte Mudei a liga com o suado a Lebron E hoje toda a time já conhece o meu plug Squad Todo iluminando e olho para o score Eles vão apenas sobre a minha forma, que eu não me importo Mano, eu tô na via a ver se o money caiu Pra me pôr em dia, só quero ver se aniscaziu Final fantasia é viver com imortais Com imortais Mano, eu tô na via a ver se o money caiu Pra me pôr em dia, só quero ver se aniscaziu Final fantasia é viver com imortais Com imortais Com imortais Mano, eu tô na via Via, via, sia, cuia, uia, sube Tu vês, viens, siens, tipo virens, cotovelos Die, withem, by, sitting, nice Larguem-me, cadem-me, contem, contem-te onde vai estar vindo Até que o hard enfarte eu vou tentar estar em contra-quem Num parto pra Marte, encargo quem tá a querer entrar com o que é Meu corte é artes, em artes, soares, um basque, um basquete Pra onde tu vais mais longe, quando estás quieto Põe-me canetas, não estou hoje, vou estar esperando Eu vou estar na ala, pra te abrir a jaula Carabina, bala, vou entupir a vala Quem duvida é tala, com uma gíria fala Bende e gira a bola, esquece a vida foda É só ouvir o fader e ele não vem do fora Quer servir agora, essa bebida é dor Se eu me tiro a dor, se eu me tiro a dor Eu que só tiro a dor, só que terem versus Num parto meu cargo, eu te quero meu target É quem tá atento Meu carto, carto, aparto, comparto, parto, parteiro Sou farto, farto, é forte, infarto, não forte, não leve Não há partes, é corte, um corte, a corda, o corte é o que vende Eu tenho forca, gorda, brota, morca, torta, adormente Sem forca, vorca, acordar, corta, acorda, cotem Bom dia, mas perco o teu manicaio A missão é subir como o fumo de um caio Ajudar a família, nunca perguntar um why Tu luta pela tua vida, isso que faz de ti um lawyer Mano, tô na via, a ver se o manicaio Pra me pôr em dia, só quero ver se aniscaja Final fantasia, é viver com imortais Com imortais, com imortais Mano, tô na via, a ver se o manicaio Pra me pôr em dia, só quero ver se aniscaja Final fantasia, é viver com imortais Com imortais, com imortais Com imortais, com imortais Com imortais, com imortais Se inscreva no canal.